Bom dia a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os colegas vereadores. Em nome de Diogo, cumprimento todos aqui presentes. Hoje é um dia de gratidão, agradecer a Deus, primeiramente pela oportunidade, e agradecer a todo o povo de Serra do Ramalho, a cada pessoa que foi até as urnas, que depositaram o seu voto em mim. Tive 925 votos, graças a Deus e graças ao povo, e que reconheceu o meu trabalho. Quero dizer a vocês que valeu a pena trabalhar, me doar, passar o tempo trabalhando para o povo, fazendo o bem e servindo a quem mais precisava. Meu trabalho foi visto, reconhecido e só gratidão a cada um de vocês. Quero aqui parabenizar o professor Antônio pelas sábias palavras, quero falar para ele também, quando ele fala que ele foi um vereador correto, eu sempre falei isso em minhas caminhadas, nos meus discursos, que o professor Antônio foi um vereador e é, um vereador honesto, responsável e direito, que trabalhou para o povo. Ele sempre votou, ele sempre brigou, ele sempre defendeu sua agrovila e onde ele teve seus votos. Não foi dessa vez, professor, mas você fez um bom trabalho, digno de aplausos. Não só o professor, mas o nosso colega Elias, que não se faz aqui presente, também um grande vereador e os demais que hoje não se encontram aqui, que não conseguiu. E aos que conseguiram, meus parabéns, que vocês continuam se doando para o povo, que vocês estão no caminho certo. Parabenizar o prefeito Lica, o vice-aroldo, pela vitória. Quero aqui também parabenizar Juca. Não foi dessa vez, mas você caminhou toda a Serra do Ramalho, percorreu toda a Serra do Ramalho, bateu de porta em porta, fez um trabalho brilhante. Da primeira vez que eu entrei na política, eu tive 371 votos, e aí foi que me deu mais vontade de trabalhar. Na segunda vez eu tive 571, e dessa eu tive 925 votos. Então, assim, a pegada é uma só, é trabalhar em prol de um objetivo coletivo para a população. Todos nós aqui que estávamos concorrendo, todos nós queríamos o melhor e quer o melhor para a Serra do Ramalho. Cada um defende uma bandeira. Um é mais esporte, outro é educação, o outro é mais saúde. Cada um defende mais uma bandeira, porém, todos querem o desenvolvimento e um bem comum para a Serra do Ramalho. E nós estamos aqui à disposição. Gratidão a todos vocês. Agradecer vocês, população, por ter recebido tanto o grupo de Juca como o grupo de Lica nas suas casas, que, graças a Deus, foi uma campanha que terminou em paz. Eu vinha pedindo a Deus, eu tinha essa preocupação, mas Deus é maravilhoso a todo tempo. Nós terminamos em paz, graças a Deus. Gratidão a todos vocês e meu muito obrigado. Obrigado.